As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira. Muito boa tarde, aqui estamos para mais um episódio das Amigas de Eleanor, o episódio de março oficial, porque aproveito para fazer publicidade ao episódio oficioso que gravámos sem ser ao vivo, sem ser com esta magnífica audiência, mas que gravámos de propósito, a propósito do Dia da Mulher e dos 50 anos de liberdade em Portugal. E portanto vão às plataformas do costume, não sei se podemos fazer publicidade a plataformas, acho que sim, não é? Spotify, Apple Podcasts, por aí fora. Imaginei que eras versada... Eu do ponto de vista tecnológico, eu só entrei no Twitter em 2019, portanto há estar a coisa mais ou menos feita em termos de viagem pelo mundo das redes sociais. Pronto, então oiçam o nosso episódio de dia 8 de março, teve duas convidadas, Maria Castelo Branca e Joana Lobo Antunes, portanto recomendamos vivamente, não fosse uma coisa organizada por nós, claro. E aqui estamos no episódio número 7, como saberão estamos a fazer sempre episódios temáticos sobre mulheres extraordinárias, e desta vez resolvemos batizar este... Repara, usei o verbo batizar. Eu não ia dizer nada, mas eu acho que chegamos a... Eu faço tudo para agradar a minha companheira de podcast. No episódio de maio, que terá lugar no dia 13, não sei porquê, não é? Eu tenho fé que este homem ainda vai atravessar o Rubicão em direção à luz. Pode acontecer. E a caminhar por cima do Rubicão, nem sequer é atravessar, por cima das águas. Resolvemos batizar este episódio de mulheres de aço, vou-te pedir para explicar-vos porquê. Olhem, em primeiro lugar, queríamos fazer aqui uma dedicatória deste episódio. Aliás, este episódio para nós vai ser muito estranho, porque é o primeiro episódio da nossa temporada sem a boss na sala. Ou seja, a nossa Rita Faden não está presente, e por isso é que eu estou de ténis, como é evidente. Mas temos muita pena e isto vai ser muito esquisito não tê-la aqui connosco e, portanto, fica dedicado este episódio à Rita, que tem sido, de facto, um apoio e um suporte em todos os aspectos absolutamente extraordinário. E porque somos solidários com o proletariado, não vamos revelar quem é que da equipa da Flávia está de jeans nesta sala. Coisa que não seria possível na presença da Presidente. Reparem como esta boca foi feita pela esquerda, a direita não abriu a boca sobre este assunto. Aliás, assumiu logo os ténis, portanto, é só para que fique registada estas diferenças de opinião. Olhem, o episódio de hoje chama-se Mulheres de Aço e é, vamos olhar para quatro mulheres, que, como o Pedro batizou, e muito bem, mulheres inoxidáveis contra o ferro da tirania. Vamos olhar para elas, mas confesso que nós, enquanto preparávamos, pensávamos, recebíamos, porque temos vindo a receber também ótimos contributos de sugestões, tivemos imensa dificuldade em chegar a estas quatro. Pensámos, olhem, pensámos sinceramente na Filipina Maria Ressa, uma jornalista extraordinária, na iraquiana Yazidi e Nádia Murad, na paquistanesa Malala, e não precisamos de mais introduções, na Ellen Johnson Sirleaf e na Leymah Gbovi da Libéria, na Iemnita Tawakol Karman, na Keniana Wangarimuta Mahatai, na iraniana, que já aqui falámos, Shiri Nebadi, ou, uma mulher que eu tenho muita pena de não conseguirmos fazer, Rigoberta Menchu Tume da Guatemala. Tínhamos aqui um conjunto de mulheres extraordinárias que tornaram esta nossa escolha destas quatro extremamente difícil. Mas antes de nós entrarmos nestas quatro mulheres extraordinárias, eu preciso fazer aqui um esclarecimento cabal. No último episódio, oficial e não oficioso, houve aqui um momento de muita tensão nesta dupla, quando eu, na minha santa ingenuidade e inocência, citei umas palavras sobre a Gertrude Bell e o meu camarada, que geralmente é solidário comigo, o meu camarada de podcast, questionou que a palavra fandango estivesse na citação original. E eu sei que hoje em dia é tudo ou leaks ou papers, eu como sou do tempo em que ainda existiam duas Alemanhas e a União Soviética, gosto mais dos gates. E, portanto, hoje vamos esclarecer o fandango gate. E pedi à produção que passasse um exemplo de como fandango é utilizar em inglês. Queria agradecer este momento de grande júbilo da minha parte, que foi patrocinado por duas das nossas ouvintes mais atentas e mais antigas, já nos acompanham há muito tempo, que é a nossa Chora Ujo e a Joana Vasconcelos, excelsa professora de Direito, que identificaram prontamente onde é que andava o fandango. Tenho que, como se diz em bom português, enfiar a viola no saco, no caso a viola de Brian May, graças aos Queen, e agradando à direita mais tradicionalista, a amiga das touradas e também aos comunistas, dizer isto foi orelha-rabo voltar para a ser saída em ombros, não tenho mais nada a acrescentar. Muito bem. E, portanto, a partir de agora é que este episódio vai verdadeiramente começar e, portanto, constância da raquete, constância do tempo, agora é que começa a contar-se, faz favor. Escusas-te de levantar, gostava de levantar-se. Ora bem, então vamos lá. Olhem, vamos começar com, talvez, das quatro, aquela que foi mais difícil de fazer e, ao mesmo tempo, aquela que é a mais, aquela que nos faz repensar um conjunto de coisas. São nomes, estes quatro nomes, nomes que merecem ser conhecidos, que merecem ser lidos, que a saibamos na ponta da língua e que, pela sua coragem, como diria Camões, se foram da lei da morte libertando. Ou seja, pessoas que, apesar de terem morrido, como acontece a todos nós, ficam na história e são eternas. Vamos começar com uma heroína muito especial e cuja vida foi tão curta quanto intensa e corajosa e pedi à produção, se faz favor, para poder avançar com a nossa... Isto agora, nós agora temos esta... Temos esta nossa... Este recurso extraordinário. Este recurso extraordinário. É uma... Sophie Scholl, ela é um dos jovens que fazem parte de um movimento que também tinha a participação de um professor. Estes jovens, onde está o seu irmão Hans Scholl, foram jovens que preconizaram o movimento de resistência, de subversão à Alemanha nazi Adolf Hitler. E, muito sinceramente, é muito difícil de vos conseguir, e debati muito isto com o Pedro, de vos conseguir traduzir o quão especial, o quão extraordinário é, de facto, a vida, entre aspas, destes miúdos, que, como podemos ver, foram, de facto, extraordinariamente adultos. As homenagens que foram sendo feitas ao longo do tempo, porque, como imaginam, não foi fácil, não é fácil olhar para a Alemanha e passar o período da responsabilidade, da maior discussão do ponto de vista histórico, dos estudos ao estivo do que foi o horror do Holocausto, o fim da República de Weimar, e começarmos a perceber que, entre toda esta sociedade enorme, existiram, de facto, pessoas muito corajosas. Nós já aqui trouxemos uma, uma americana casada com um alemão que acabou por morrer na Alemanha, Mildred Harnack, e hoje trazemos esta Sophie. Esta Sophie é, de facto, alguém que não quebra nem torce, como está na nossa sinopse, e, em bom rigor, olhem, as homenagens que têm vindo a ser feitas nunca são demais, e, por vezes, em lugares que não seriam, a partir de nada, óbvios. E eu tenho aqui uma fotografia nesta série das três, que se vai notar logo que é uma fotografia tirada por mim, porque está péssima, que é uma fotografia, que é esta aqui, que é uma fotografia do jardim dos justos do mundo, no Vale dos Templos, em Agrigento, na Sicília. Nós chegamos ali, estamos ali entre os romanos, os gregos, e eu em êxtase total, para variar, como é que estudo, e, de repente, somos confrontados com estas pequenas placas que homenageiam vidas corajosas. Encontramos Khalid al-Assad, uma figura extraordinária, um arqueólogo que morreu a defender a sua palmira na Síria face aos bárbaros, e aqui podemos dizer, do alegado Estado, alegadamente islâmico, e figuras como Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, que morreram assassinados pela máfia, ou Pierre Santi Mattarella, o irmão mais velho do atual presidente de Itália, ele próprio, à altura, liderava a Sicília e também foi assassinado pela máfia. E no meio de tudo isto encontramos uma placa com Hans e Sophie Scholl. E, portanto, assim, no meio destes sítios maravilhosos, encontramos estas homenagens que são, de facto, muito sentidas. Sobre esta figura e sobre este movimento, o movimento da Rosa Branca, aconselho dois livros em relação aos quais são muito importantes para este nosso episódio, um da Annette Dunbar e do Jude Newborn e depois o segundo, Alexandra Lloyd, que faz o contexto, o movimento, que explica bem isto tudo. Então, vamos lá. Porquê que esta miúda é tão especial? É uma miúda que se destaca pela sua inocência, não no sentido de ser inocente face ao que está a acontecer, mas pelo facto de, até ao final da sua breve vida, ela não vai hesitar, não vai titubear, não vai procurar uma forma de fugir a um destino que é óbvio. ela é executada por guilhotina aos 21 anos e em todo este processo ela, tal como o irmão, nós percebemos que estamos de facto perante duas figuras, duas pessoas muito, de facto, muito extraordinárias. Sophie, tal como o seu irmão, pertence a uma família na qual a educação é absolutamente crucial, é uma família onde se lê, e muito, o seu pai, figura importante, é completa, absolutamente anti-ditadura, passa a vida a dizer impropérios contra o Hitler, a mulher sempre a dizer, ó, velar, tem calma, não digas isso assim, que se não ainda vai mexer e o que é facto é que vai acabar por ser uma pessoa muito próxima dele que o vai denunciar às autoridades nazis e ele depois, aliás, vai ser preso à conta de tudo isso. E, portanto, este homem vê com o absoluto horror, algo que à época, nesta região, estamos a falar da cidade de Ulm, Ulm fica hoje ali na fronteira entre o estado de Baden-Württemberg e o estado da Baviera, e, portanto, nesta região há a juventude ader à dita juventude hitleriana e, portanto, Na zona de origem, aliás, do partido. Exatamente, ela com 12, ele com 14, assim como vários milhares de miúdos juntam-se à dita juventude hitleriana. O entusiasmo, o dinamismo, tudo isto é fascinante para os miúdos, as marchas, as canções, os acampamentos, isto tudo. O que vai tornar estes dois choles diferentes foi a capacidade de compreender que, por dentro, o que é que era o nazismo e que era preciso, de facto, fazer a rotura com este movimento, porque era uma ideologia que não deixava, que não dava espaço a que eles pensassem por si próprios, que não os deixava ler. aliás, quer um, quer outro, em momentos diferentes, têm confrontos. No caso de Sophie, quando ela fala do poeta Heinrich Heiner, e no caso de Hans, quando o apanham a ler um livro de um escritor altamente subversivo do Peorio, um tal de Stefan Zweig, porque, qual foi a explicação dada? Porque eram judeus. e ela, aliás, quando a questionam, fica toda a gente perplexa, o que ela está a citar, este poeta? E ela responde assim, diz assim, quem não conhece Heiner, não conhece a literatura alemã. Portanto, aqui percebemos já claramente como ela se vai distinguindo. A partir destes embates, eles próprios se vão consciencializando o horror, eles não têm quaisquer ilusões a partir daí, e, de certa forma, regressou à harmonia, à Casa Scholl. Já podiam todos conversar à mesa, já não havia aquela conversa e aquele silencio incómodo, o pai a não querer fazer perguntas sobre a política, os miúdos a não querer responder, aquelas coisas. E começa um período de crescimento pessoal e chegada a altura, que também no caso de Sophie foi assim um bocadinho diferente, uma mulher querer ir para a universidade em Munique e, por entre a guerra, quer o seu irmão, quer os restantes membros desta rosa branca combate, ou seja, estão na linha da frente, na sua qualidade de médicos, estudantes de medicina e, no meio de tudo isto, a maturidade política e, sobretudo, a maturidade cívica. Sophie chega a Munique em maio de 42. E o que é que estes miúdos fazem de forma extraordinária? Escrevem um conjunto de panfletos, à época pensem bem, nós não estamos nos dias de hoje em que vamos ao computador, mete-se tudo, tac, 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 nas teclas, a pessoa engana, se volta para trás, não tem qualquer problema, no meu caso é de todas as linhas, manda imprimir ou imprime lá na impressora, até já pode ser por Wi-Fi, dizem-me coisas dessas e não sei o que. Dizem que sim, essas bruxarias. Dizem que sim, não é? E portanto, tudo isto, agora imaginem à época em tempo de guerra, com tudo já a começar a ser racionado, pensem nisto, o que era a máquina portátil, a Remington, o papel, que era racionado, depois imprimir aquilo, depois distribuir, entre eles organizavam-se para comprarem selos em quantidades que não dessem, que não levantassem quaisquer suspeitas, não os senhores muito simpáticos da Gestapo, dizem também, uns senhores impecáveis, tinham umas técnicas de conversa muito ótimas. Conversa musculada, sim. Isso, conversa musculada e em todo este processo eles fazem isto tudo e depois imprimem o panflete e enviam o panflete para um conjunto de pessoas na sociedade de Munique. Isto é absolutamente revolucionário neste sentido. Pensem lá, Munique, para o bem e para o mal, ficou associado ao nascimento do partido de Adolf Hitler, à sua ascensão ao poder e, portanto, aos olhos de Hitler qualquer coisa que acontecesse na Baviera e em particular em Munique ou Nuremberg, mas Munique tinha o seu elan especial, era um insulto à pátria, obviamente sendo ele a pátria. E, portanto, tudo isto tem logo uma atenção especial. escrevem quatro panfletes em que assinam Rosa Branca, o quinto panflete já é muito mais urgente, intitulam Do movimento de resistência da Alemanha, que esta passou-se em completo a partir de janeiro de 43, e depois o sexto, e depois um que só chega até nós depois de décadas mais tarde. Para o corolário de tudo isto, a partir de fevereiro de 43, começam a aparecer na cidade de Munique uns grafitis que diziam coisas tão alucinadas como liberdade ou abaixo Hitler. E isto deixa o partido nazi à beira de vários ataques de nervos, é montada uma operação especial, e isto é tudo, reparem, reparem na intensidade disto, nós estamos a falar de meses. Os miúdos, Hans e Sophie, estão a distribuir panfletes na universidade no dia 18 de fevereiro e num momento de grande entusiasmo e porque já só faltava um conjunto de panfletes, sobem as escadas e lançam para o pátio interior um conjunto de panfletes e neste momento são apanhados por um funcionário, que eu vou dizer mesmo a palavra funcionário, que merece ficar na história Jacob Schmid, não que passa já piadas futbolísticas se não levas. Não, não. Não é ele, não é nada. Exato. E que olha para cima e diz estão detidos. Perseguição, detenção, são apanhados, gestapo. Acabou-se. Interrogatórios. E é neste interrogatório que o homem da gestapo está a olhar para uma miúda com 21 anos. se puderem passar a próxima fotografia. Uma miúda que tem a estar, isto é ela a despedir-se do irmão e dos amigos. E aqui, Sophie, ele tenta de certa forma que ela confesse, que é para não ser obviamente executada. E ela assim que percebe que ele está atentado à lhe volta, ela arrasa aquilo porque ele tenta primeiro foi seu irmão, foi seu irmão que ele levou para esta vida do crime e queria que ela fizesse o juramento de amor eterno ao nacional socialismo, maravilhas que ele passou obviamente logo a explicar e por aí fora. E ela percebe a jogada, rejeita, diz que foi ela que fez, o irmão não tem nada a ver com isto e diz, está errado, faria tudo outra vez sem tirar nem pôr porque eu não estou errada, quem tem a mundo e visão errada é o senhor. Durante o julgamento mandam vir um caramelo especial chamado Roland Freisler que era conhecido, enfim, nem vamos descrever bem este senhor, mas é um circo, é um berros por todo lado, insultos, um horror, uma humilhação pública, aquilo é julgamento com aspas, assim como hoje em dia quando alguém me diz as eleições na Rússia, eu também me dá outro porque aquilo tem que tudo levar umas aspas. e ele às tantas está no meio daquelas tiradas e ela de vez em quando e a única pessoa que diz, que fala a ela, ela diz assim, alguém tinha de começar, o que dissemos e o que fizemos é o que muitas pessoas pensam, só não se atrevem a dizê-lo em voz alta. Três horas depois da leitura desta sentença, a 22 de fevereiro de 43, tanto como viram em quatro dias foram interrogados, julgados e resolvidos, Sofie é guilhotinada, depois é o seu irmão que ao caminhar para a execução gritou longa vida à liberdade e depois Christophe, um terceiro membro deste movimento, pai de três filhos, que também é guilhotinado. Destes panfletos há muito que eu vos poderia destacar, a caracterização de Hitler e dos nazis como sub-humanos, porque Hitler, a forma de designar os eslavos, a ideia dos untermanshan, ou seja, os sub-humanos, a descrição que eles fazem, estes cidadãos plenos fazem da matança dos judeus no território polaco, é explícito, não há forma a dar aqui a volta, ou expressões ótimas como da boca de Hitler só saem mentiras, entre outras coisas, como imaginam numa sociedade completamente amordaçada como era esta sociedade alemã e sobretudo com uma autocensura extraordinária, de facto, são panfletos que honestamente são curtinhos, vale a pena ler e vale a pena perceber o quão subversivos, o quão fortes eles são. Eu dou-vos só este exemplo, é do panfleto número 2 e eles até, a forma irónica como eles escrevem e aqui eles estão a falar, até Hitler ele próprio escreve numa edição, numa das primeiras edições do seu livro, entre parênteses, um livro que, apesar de ter sido escrito no pior alemão que eu uma vez li na vida, foi agora elevado a um estatuto quase bíblico por esta nação de poetas e filósofos e no livro, portanto, o Mein Kampf, ele diz assim, vocês não acreditam o que nós temos que fazer para enganar as pessoas de modo a poder governá-las. E portanto, os panfletos têm esta força, têm esta garra e foram escritos por este conjunto de, ela é mais nova, com 21 anos, outros têm 24, uns têm 25 e para aí fora. E portanto, para mim, é um momento de lucidez e ao mesmo tempo um exemplo de coragem, sobretudo no nosso mundo de hoje, onde nós achávamos que isto da extrema-direita estava mais ou menos resolvido e parece que afinal não. E há, infelizmente, cada vez mais casos e países onde essa ameaça continua. Inclusive na própria Alemanha, onde se vê um regressar dessa... E não só. E não só na Alemanha, não é? Pronto, tenho alguma dificuldade em falar de Portugal neste momento, mas, enfim, há só duas notas realmente sobre essas vidas que não posso deixar de mencionar. Uma é a absoluta necessidade de falar destas pessoas deste cenário de resistência interna na Alemanha, que é um assunto que está completamente eclipsado de todo o lado. Há, inclusive, um livro recente lançado em Portugal chamado A Hora dos Lobos, em que fala sobretudo do pós-guerra, como é que foi o pós-guerra, e de algumas pessoas também que tiveram este papel e esta coragem absolutamente extraordinários. E depois, a juventude destas pessoas humilha-me extraordinariamente. Estou aqui com 48 anos, embora não pareça, mas não vivi metade da intensidade destas lindas. E eu, com 51, mas parece mesmo, portanto, é uma conversa que nós temos muitas vezes, que é pensarmos, hoje estávamos os dois à conversa e eu pensava, o que é que eu andava a fazer com 21 anos? E não vou dizer mais nada, vai ficar por aqui, é melhor ficar por aqui. Mas é de facto uma, reparem, eles rebentam em termos de toda esta ideia subversiva em 42. Ora, a Alemanha nazi já domina a ferro e fogo desde 33. Portanto, já temos aqui anos e anos de resistência passiva e interior que aqui é formulada por este conjunto de pessoas que pagaram o preço maior, quer dizer, que pagaram o pior preço de todos que foi justamente a sua execução. E o medo que é preciso ter de uma miúda de 21 anos, não é? Torna-nos a força, a potência das ideias e da forma como nós as exprimimos. De facto, os totalitarismos e as ditaduras têm mesmo medo de uma miúda de 21 anos. É incrível. E medo de pessoas que gostam de poesia. Realmente, a poesia é uma grande ameaça para os tiranos e de facto esse predicado está sempre a renovar-se. Mas mesmo em democracia também temos momentos de grande resistência. sim. E por isso, bem, trouxemos uma figura que era imprescindível e que não, depois de todas estas escolhas que tivemos de fazer não podíamos deixá-la de fora. E antes de falar dela, esta foto, estamos a ver uma fotografia que é subenamente conhecida, uma chamada mugshot, aquelas fotografias que quando alguém é detido nos Estados Unidos é obrigado a tirar. E antes de falar desta Rosa Louise McCauley, que é o nome com que nasceu, quando estava a ler sobre ela, estava a pensar às vezes estes momentos em que um episódio pequenino expoleta uma reação muito grande ou chama a atenção para um assunto muito importante. E pensei na Emily Davidson, era uma sufragista inglesa que advogando a sua causa lançou-se aos pés do cavalo do rei Jorge V e morreu dos ferimentos e causou um grande broá na Grã-Bretanha e chamou muita atenção para a causa, acabou por emular-se pela causa do sufragismo. Lembrei-me num assunto relacionado com esta Rosa McCauley dos atletas Tommy Smith e John Carlos que fizeram uma saudação de punho erguido no pódio dos Jogos Olímpicos de 1968 e que provocaram nesta década dos anos 60 no coração da luta dos direitos civis provocaram um grande broá porque o desporto não podia ser político entre outras considerações à volta disto e porque estamos nos 50 anos de 25 de Abril lembrei-me do cabo José Alves Costa que é um indivíduo que tinha vindo da chamada província como se costuma dizer do país real como se tem dito muito nesta altura e que se encontrou por acidente porque estava na altura integrado no exército encontrou-se na zona da Baixa do lado errado da história e estava dentro de um dos tanques que estava de frente para os tanques de Salgueiro Meia e este José Alves Costa o que é que fez não disparou quando foi ordenado que disparasse contra a coluna de Salgueiro Meia estive a ler uma descrição um testemunho que ele tem um livro muito interessante chamado Os Rapazes dos Tanques do Alfredo Cunha e do Adelino Gomes e a descrição dele é muito prosaica ele não tentou puxar de galões de herói nem nada ele disse o que eu fiz foi fechar-me dentro do tanque porque o brigadeiro Junqueira dos Reis mandou-me disparado mas eu tinha que obedecer era o meu Alferes e o meu Alferes disse que eu não podia e portanto eu não disparei tranquei-me lá dentro e ele não me obrigou e portanto a história de Portugal muda também em detalhes como este e é um pequeno detalhe na vida desta Rosa Louise McCauley que nasceu no Alabama em 1913 portanto no sul segregacionista dos Estados Unidos é um pequeno detalhe da vida dela que vem mudar a história muito resumidamente em termos biográficos os pais separaram-se quando ela era muito pequena tinha dois anos o núcleo familiar então mudou-se para a casa dos avós maternos nos arredores de Montgomery esta cidade é muito importante na história da Rosa McCauley e portanto ela conhece-se um ambiente de infância muito crispado como deve imaginar uma zona em que o cúculo que se lê era muito ativo em que não tinham peixe nenhum a incendiar casas a incendiar sítios onde os negros trabalhavam e na autobiografia dela iam linchar pessoas e ela na sua autobiografia guarda episódios na memória como o avô trancado dentro de casa de espingarda na mão a passar a noite encostada à porta sempre que havia maior agitação na zona onde eles viviam quando vai para a escola entra para uma escola segregada claro e depois há aquele detalhe muito curioso tendo em conta o que deveria acontecer mais tarde nessa escola onde ela ingressou só as crianças brancas é que tinham transporte escolar aqueles conhecidos autocarros amarelos que fazem parte também do nosso imaginário eram só destinados às crianças brancas e ela tinha que ir para a escola a pé portanto tudo isto fazia parte daquele bolo das leis Jim Crow as leis infames Jim Crow e portanto era tudo era a escola eram os restaurantes eram os chafarizes coisa que não sabia não fazia ideia descobrir nesta pesquisa por este episódio até os chafarizes eram segregados entre pessoas brancas e negras ela então casa aos 19 anos e passa a ser conhecida como Rosa Parks portanto apelido do marido era um barbeiro mas não era apenas um barbeiro era um ativista nesta altura não havia um movimento dos direitos civis com este nome portanto era um avant-la-lettre instigador do movimento dos direitos civis e ligado a uma associação de que já falamos aqui no primeiro episódio National Association for the Advancement of Colored People esta associação se bem se lembram com certeza no primeiro episódio sobre a Eleanor Roosevelt tentou fazer lobby para chegar à fala com o Presidente Roosevelt ele tinha aqueles compromissos políticos difíceis de manter e todo aquele equilíbrio que tinha que fazer mesmo dentro do Partido Democrata e a Eleanor então armadilhou o marido arranjou um encontro casual na Casa Branca armadilhou o marido armadilhou porque arranjou um encontro casual dentro da Casa Branca acho muito forte e portanto ele teve que encontrar na altura o Presidente desta associação NAACP e portanto o marido de Rosa Parks fazia parte da associação à qual ela depois iria aderir aos 30 anos em 1943 entretanto teve vários trabalhos o marido insistiu que ela acabasse o liceu que não tinha terminado e num dia de dezembro de 1955 aliás numa noite de dezembro de 1955 ela voltava do trabalho trabalhava como costureira nesta altura e entrou no autocarro onde costumava entrar o autocarro é que não tinha direito quando andava na escola o autocarro estava cheio e portanto conforme foi enchendo demais a determinada altura o motorista do autocarro disse negros levantem-se porque há três brancos em pé e portanto cedam os vossos lugares e dois levantaram-se e ela não se levantou e este episódio realmente ficou para a história ela foi presa logo no momento daí esta fotografia esta mugshot de Rosa Parks e aqui estamos a ver agora a fotografia que é uma espécie de reencenação da cena porque claro não há registro fotográfico nem audiovisual disso mas ela acabou por posar para a fotografia dentro de um autocarro de Montgomery e tudo aconteceu aí em Montgomery e portanto recusou-se a levantar-se foi detida no local foi levada para a esquadra foi multada em 14 dólares que nunca pagou e depois há aqui uma questão chave é que ela imediatamente teve o apoio dessa associação da NACP que lhe disse que patrocinava a defesa dela ela foi levada a tribunal imediatamente e patrocinaram a defesa dela o que lhe permitiu alavancar esta luta este detalhezinho de não se levantar dentro do autocarro passou a ganhar uma proporção gigantesca e nacional e que levaria quatro dias depois é extraordinário realmente a forma como isto ocorreu tão rapidamente antes de redes sociais de coisas virais como nós dizemos agora quatro dias depois há um levantamento há um boicote dos negros à companhia de autocarros de Montgomery um boicote no qual ela foi ajudada por um jovem pastor da igreja Batista um tal de Martin Luther King Jr conhece-se pouco desse moço um nome vagamente familiar e há aqui um dado como muitas coisas nos Estados Unidos it's the economy stupid e os negros eram 70% dos passageiros em Montgomery e a partir do momento em que os negros decidem não andar de autocarro e houve uma decisão maciça a este boicote a empresa começou a ter algumas dificuldades e quando se vai tocar nos big bucks às vezes as coisas acontecem de outra maneira o que é facto é que ela nunca pagou a multa acaba por resolver as coisas com o tribunal e o boicote mantém-se durante um ano inteiro e ganha expressão nos Estados Unidos com outros boicotes similares mas não só não só nos transportes mas entradas atrevidas digamos em restaurantes noutros lugares dos Estados Unidos o uso de chafarizes noutros lugares dos Estados Unidos e portanto este não levantar-se do lugar é uma faísca extraordinária para o movimento dos direitos civis que vai acabar no caso com o Supremo Tribunal dos Estados Unidos a dizer que esta regra dos autocarros em Montgomery é inconstitucional e portanto abrir uma porta para acabar com a segregação dos Estados Unidos é de facto uma existência extraordinária no caso definida por um detalhe mas é um detalhe que não é por acaso ela já tinha consciência política acaba por dizer em declarações mais tarde porque depois houve houve vários remoques a esta atitude e a importância que isto ganhou porque disseram isto era uma pessoa que ia farta do trabalho e teve uma reação intempestiva e portanto podia ter acontecido como não podia ter acontecido estava num dia virava duas vezes e pronto e portanto e ela sempre vincou que vinha de um percurso político e de uma consciencialização e que isto não aconteceu por acaso foi naquele momento podia ter sido noutro mas não aconteceu por acaso para encerrar este momento Rosa Parks a extraordinária Rosa Parks morreria já no século XXI em 2005 teve uma existência longa e extraordinária encontrei e queria fazer uma nota uma referência a esta pessoa esta jovem e porque falávamos da Sophie Scholl há pouco nove meses antes Montgomery um autocarro uma miúda de 15 anos que espero não me esquecer do nome dela mais chamada Claudette Colvin uma estudante de liceu entra no autocarro manda-na levantar-se e ela não se levantou com 15 anos e disse tenho direito ao meu lugar também foi detida na hora também foi levada a tribunal foi obrigada a pagar uma multa e qual é que foi a diferença aqui nove meses antes na mesma cidade na mesma circunstância não teve as instituições com ela e isto de facto é uma coisa muito importante esta dimensão coletiva deste apoio que a Rosa Parks teve e que ajudou a alavancar este momento de luta já tinha havido casos semelhantes antes que felizmente acabaram por ser recuperados e que gostava de saudar daqui de 2024 mas que de facto não é uma coisa individual foi um ato individual extraordinário mas expressão de uma consciência coletiva e portanto esta Colodete Colvin com 15 anos e seguramente com um pelo na venta eu gostava que ficasse aqui para a posteridade isso é uma expressão com a qual eu sabes que não lido bem não lidas não acho por causa do pelo ou por causa da venta não sei em geral ou do pelo na venta não me cai bem não me cai bem agora Raquel vamos bem eu nem sei não há como classificar é verdade esta mulher esta epopeia de que vais falar agora é mesmo eu vou-me tentar controlar porque é outra figura que eu digo passei um fim de semana extraordinário a ler a reler a organizar mas ao mesmo tempo um fim de semana muito duro porque estamos a falar de momentos trágicos de momentos muito difíceis e por outro lado também de enorme esperança porque de facto estamos aqui a falar de pessoas cujo exemplo é de facto um exemplo a seguir nesta nossa distribuição de tarefas calhou-me esta terceira figura uma francesa de origem judia profundamente laica profundamente republicana e profundamente patriota eu já vou ver porque é que isto tudo é muito importante Simone Simone Vale que nasce em 27 e morre em 2017 também uma vida que acabou por ser longa apesar de tudo que ela sofre olhem alguns conhecem eu agora vou passar a tratá-la por Simone mesmo assim com quem pronto porque sou mesmo fã desta mulher e Simone ah antes disso porque eu sou sempre acusada de só trazer livros em línguas estrangeiras como aliás fui acusada num certo episódio que por aí houve deste pobre coitado estar a sofrer uma como é que era uma um preque um processo de reculização também já cita os livros em estrangeiro desta vez para grande espanto da audiência e para grande espanto do meu camarada trago um livro em português portanto fiquem caladas essas bocas da reação é a tradução portuguesa da autobiografia desta mulher extraordinária uma vida e que é editado pelos livros de seda da Plátano Plátano editora e é de 2008 portanto já tem assim uns certos anos mas é de facto um livro muito interessante ela aliás mesmo nas piores das passagens é sempre de uma elegância e de uma serenidade que eu confesso que já estou a pensar não há mais adjetivos sobre isto mas não ela é muito serena e portanto Simone ela nasce de uma família muito feliz é ela as suas duas irmãs o seu irmão e os seus pais é mesmo uma família judia francesa judia laica republicana e patriota o pai dela combate na primeira guerra mundial onde depois vai ficar em cativeiro durante um bom tempo portanto há genuinamente uma família que sente esta França republicana esta França patriota e é uma família e uma infância muito feliz que depois vai contrastar com o período seguinte da sua vida há quem pensa em Simone sobretudo como alguém que sobreviveu ao Holocausto há quem pensa nela sobretudo como alguém que enquanto fazendo parte de uma equipa governativa da República Francesa trabalhou batalhou para a despenalização do aborto nos anos 70 há quem pensa nela como a primeira presidente primeira primeiro presidente do Parlamento Europeu é uma mulher que tem de facto e só estou aqui a chamar os pontos que a mim me parecem mais importantes porque a vida dela tem muito mais do que isto de todos estes momentos aquilo que a mim mais me me deixa que me fascinar é uma palavra má aqui que me deixa onde se nota a sensibilidade dela e onde se nota é sobretudo no período pós-Holocausto ou seja no período em que se entra nesta fase de regresso de reintegração nesta sociedade francesa esta família muito feliz começa a ter sinais de claros de que obviamente a Europa já não estava a ser a Europa a que estavam habituados e aqui ela conta como em 34 isto são as palavras dela a minha mãe estava a jogar ténis portanto vida relaxada e boa no sul de França com um rapaz que regressara de uma estadia de vários anos na Alemanha chamava-se Raymond Aron relatou-lhe aquilo que vira em Berlim a violência nas ruas os autos de fé de livros orquestrados pelos estudantes universitários em suma à ascensão do nazismo ninguém queria dar-lhe crédito isto é 34 vamos avançando a França também se vai se vai vamos sentindo esta 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 tensão e claro em 40 a invasão alemã a queda de França e a a república de Vichy ou seja aquela França liderada por agora o traidor eu aqui nas minhas notas escrevi com maiúsculas porque só assim é que pode ser o Marshall Petain que vai pôr em marcha um regime colaboracionista de tudo isto que vamos aqui falar portanto esta família vai acabar por ser dividida ela conta como arranjaram bilhetes de identidade falsos dispersaram-se portanto dividiram a família toda por casas de amigos mas olhem não há aqui muito a fazer acabam por ir para um eufemisticamente chamado campo de trânsito ou campo de internamento que é extraordinário e ela diz mal chegámos percebemos de imediato que deschíamos um novo degrau na escada da miséria e da desumanidade ela vai com a mãe e uma das suas irmãs e e e todo este processo estamos a falar de alguém que tem 16 anos e meio quando chega a Auschwitz e ela diz aliás quando chega há logo uma pessoa quando ela chega há logo uma pessoa que vem ter com ela e que lhe pergunta a idade e ela diz a idade e ela diz logo e essa pessoa responde diz que tens 18 anos para não ir logo direta para as câmaras de gás e ela na sua autobiografia diz assim a viagem do campo onde ela estava para Auschwitz durou dois dias e meio 13 de abril de madrugada a 15 de abril à noite naqueles vagões de gava que nós infelizmente já vimos e que continuamos a ver é uma das datas que nunca esquecerei tal como a 18 de janeiro de 45 dia em que deixámos Auschwitz e a do regresso a França 23 de maio de 45 constituem os pontos de referência da minha vida posso esquecer muitas coisas mas não dessas datas ficaram gravadas no mais íntimo do meu ser como a tatuagem do número 78 651 na pele do meu braço esquerdo são para todo o sempre marcas indeléveis daquilo que vivi ela vai estar em Auschwitz depois vai para um campo entre aspas menos duro se é que isto se pode dizer e depois à medida que o exército os exércitos neste caso o soviético vai fazendo o seu caminho até Berlim e tudo mais ela vai naquela longa marcha da morte em que saem de Auschwitz neste caso de Bobrecht desculpem com temperaturas de 30 graus negativos fazem um conjunto de outros campos de concentração onde não conseguem não ficam porque a lutação está esgotada e no meio de várias peripécias e caminhos de ferro e tudo mais acabam em Bergen-Belsen que é ali entre Hanover e Hamburgo o que significou que aquele campo foi libertado pelos britânicos e isso vai fazer também aqui muita diferença em tudo isto ao longo deste processo ela perde a sua mãe que acaba por morrer o pai o combatente da Primeira Guerra Mundial que quase que se recusou a acreditar que o herói da Primeira Guerra Mundial Petain era agora o traidor naqueles anos e o irmão são assassinados na Lituânia e o que para mim o que mais me deixa o que mais me nela é a forma como ela descreve o regresso à França o confronto com a sociedade francesa que quis esquecer que não quis ser lembrada de tudo aquilo com os intelectuais ela tem aqui uma página inteira a descrever o quão não concorda com Ana Arendt e a conversa da banalidade do mal porque ela diz que em vários momentos diferenças importantes de cada pessoa foram determinantes enfim é uma crítica aliás bastante frequente e também ao mesmo tempo ela diz que é verdade que tudo isto aconteceu e nós não podemos apagar da história e não devemos apagar da história mas também ela destaca sempre isto três quartos dos judeus em França não foram deportados e isto só foi possível ao contrário por exemplo dos judeus nos países de baixo ou na Grécia onde acima dos 80% da comunidade foram deportados o que ela dizia isto só foi possível porque houve muitos franceses que não seguiram a cartilha nazi que não seguiram a cartilha de Petain e que ajudaram fosse nos conventos fosse nas casas fosse nos campos fosse nas cidades e portanto ela também não ela é muito cuidadosa nesta sua avaliação aqueles que foram deportados dos cerca de 78 mil só vão regressar 2.500 e ela é justamente uma delas ao longo de toda esta sua de toda esta sua história ela regressa e sofre em vários momentos da sua vida profissional pelo facto de ser judia ela se sente na pele e há vários momentos em que se destaca isso e ela vai sempre enfim furiosa mas vai vai contornando tudo isto e para terem uma ideia do quão isto estamos a falar da parte mais do enfim magistratura e às tantas ela em 59 portanto onde é que isto já lá vai magistrada no Ministério da Justiça administração penitenciária enfim vai ter que lidar com uma figura um ex-presidente do tribunal de Poitiers que responde assim o quê? uma mulher e ainda por cima judia é que nem pensem que vou recebê-la e mais à frente entre um divórcio entre uma mulher judia de origem polaca e um francês no caso o homem fica com a guarda de filha uma rapariga de 15 ou 16 anos num acórdão e num acórdão diz assim considerando-se que a mulher é judia de origem polaca e que o pai é católico é evidente que a criança só pode ficar com o pai e portanto ela ouve imensos comentários imensas piadas ao número tatuado na pele é uma coisa mesmo dura dura de ler e de nós tentarmos compreender como é que como é que foi possível mesmo naqueles anos sequer ousar primeiro não querer encarar e depois não querer sequer aceitar e lidar com este tema aliás ainda hoje é um tema quente em termos da sociedade portanto esta Simone tem tudo isto no seu mundo e fez muitas coisas ela tem a influência da mãe que morre morre no campo de concentração é a grande influência na vida dela e a mãe que tinha uma carreira profissional que queria continuar pois com os filhos enfim o marido pediu ela acabou por aceitar e ficou em casa a cuidar da família mas que dizia sempre aos filhos e à filha neste caso ela tem duas frases ótimas que ela a Simone está sempre a relembrar que eu acho que são dois ótimos conselhos que se podem dar às filhas às netas às sobrinhas às afilhadas que é esta ideia mas também aos afilhados em geral é preciso não só trabalhar mas ter uma verdadeira profissão e depois é preciso estudar para poderes exercer uma verdadeira profissão e eu diria sem qualquer margem de dúvida que de facto Simone seguiu estes dois conselhos da sua mãe e outra pessoa que também seguiu imenso estes conselhos de estudar de querer saber de escrever de lutar é uma iraniana de seu nome Nargesh Mohamadi que infelizmente não pôde receber o prémio Nobel da paz o último porque imagine-se lá no país do Ayatollah e Khamenei do Ayatollah e Khamenei está presa não é? É isso a figura que trazemos a este episódio do podcast estamos ainda a ver aqui a Simone e agora Nargesh Mohamadi que está neste momento detida não sabemos por quantos anos estará detida e era obrigatório trazer uma pessoa que está digamos politicamente ativa que não é uma figura do passado mas que é do presente escaldante diria até daquilo que se passa no Irão e tem repercussão em muitos outros lugares ela nasceu em 1972 em Zanyan no Irão e começou a ser apresentada muito cedo a estas questões da política e aos riscos da política num país como o Irão um tio materno irmão da mãe era um ativista político pelos direitos sisi e teve eventualmente a qualidade dito mais ou menos ironicamente de ser detido antes da revolução de 79 e depois da revolução de 79 fez o bingo e reitou os apoiantes do chá e reitou os ayatolas e portanto ela tinha uma visita semanal com a mãe ao tio vê-lo na cadeia e portanto habituou-se desde muito cedo àquilo que implicava ter uma voz ativa política no Irão e o tio acabaria por ser executado nos anos 80 sobre acusações várias bem como um primo também do lado materno que foi executado em 81 e portanto seriam duas figuras que ficavam ou que ficaram sempre a marcar esta infância e a marcar esta existência quando chega à universidade nos anos 90 envolve-se na política estava mais ou menos fedada a isso Nargaz Mohamed é engenheira estudou física na universidade e é engenheira e o namorado de faculdade que viria a ser o seu futuro marido Taji espero dizer bem o nome Taji Rahmani sabes qual é o truque o truque é dizer rápido e com as super confiança e com confiança já falhei tudo chamemos de Rahmani pronto para facilitar o Rahmani portanto era estudante da mesma faculdade e estava estava envolvido num movimento reformista islâmico isto não deixa sempre de ser curioso quando há sempre também é um pouco às vezes aquela ideia o islão é uma coisa plana e única e intolerante e portanto o namorado dela estava envolvido neste movimento reformista com o qual ela se envolve e com o qual começa a trabalhar dentro da faculdade e já depois de sair e foi um movimento que mais tarde em 1997 ficaram os fuziantes com a vitória do presidente Katami que se recordarem foi uma esperança na altura um degelo uma hipótese de aproximação ao ocidente ou a capacidade de se poder considerar a liberdade e a democracia de facto no Irão porque como sabemos muito parcial essa democracia e portanto é um grupo de jovens recém formados intelectuais o que se pode dizer desta forma entusiasmados com uma figura que vem de dentro do regime mas que promete trazer algumas mudanças mas que rapidamente se percebeu que não tinha margem de manobra e que acabou manietado pelos seus pares ayatolas e fez os dois mandatos sem conseguir um pouco o leopardo do Lampedusa foi preciso mudar muita coisa para ficar tudo na mesma e portanto eles tornaram cada vez que falas da Sicília olha olha Sicília no coração é a segunda vez que se fala da Sicília hoje nesta ocasião e nestes protestos contra a forma como o presidente Katami era cada vez mais turpediado pelo próprio regime o marido de Nargaz de Mohamed e foi detido duas vezes e portanto as coisas começaram a ficar quentes para a sua família novamente e é nessa altura que ela para citar o grande capitão João Pinto do Futebol Clube do Porto à beira do abismo o que é que ela resolve fazer à beira do abismo dar o passo em frente e portanto adere ao chamado Centro dos Defensores dos Direitos Humanos uma organização fundada por uma resistente ao regime Shirin Ebadi falaste dela no início e a Nargaz Mohamed adere precisamente no ano 2003 a esta organização faz um trabalho em permanência com essa organização e acaba por tornar-se vice-presidente até porque a Shirin Ebadi tem que evadir-se do Irão e portanto este movimento e este centro de defesa dos direitos humanos foi ganhando proponderância o que levou a que fosse desmantelado claro no ano de 2008 acabou-se a brincadeira do Centro dos Direitos Humanos e é nesta altura que o marido de Nargaz Mohamed se exila vive atualmente em França e exila-se com os dois filhos ela não o seguiu até porque estava com o passaporte caçado pelas autoridades e portanto continuou no Irão e desde então desde este desmantelar até ao momento em que se encontra detida foi presa 13 vezes pelo regime iraniano foi condenada a 5 vezes e estava sentenciada neste momento a 31 anos de prisão esta última detenção aconteceu em 2021 e condenada a 154 chicotadas que não se sabe se foram aplicadas ou não ela acaba por ser um rosto também do movimento que ganhou muita preponderância chamado Mulher, Vida, Liberdade ela é detida em novembro de 2021 quando estava numa vigília por uma mulher que tinha sido assassinada em 2019 pela polícia de costumes e já depois de estar detida deu-se aquele caso tristemente famoso da Marcia Halle Amini com 22 anos foi detida e passado 4 dias estava morta depois de um coma cerebral e portanto o apoio da já detida Nargaz-Morra Hamad e a este movimento da Mulher, Vida e Liberdade ajudou a dar uma forma a catapultar este caso dentro da cadeia escreveu um artigo de opinião para o New York Times nesta altura portanto mesmo as cadeias mais vis são porosas está neste momento na cadeia de Evin famosa pelos piores motivos mas da qual diz que é o melhor caldo cultural da resistência que alguma vez conheceu isto é uma coisa extraordinária este tipo de coragem não ia dizer pelo na venta mas vou dizer nas ventas dos regimes é uma para mim é sempre é sempre sombroso quem passa a maior parte destas sentenças em solitária em solitária estava só a deixar solitária e portanto neste momento já tinha vencido o prémio Sakharov dos Direitos Humanos venceu o prémio Nobel que não pôde ir receber naturalmente tem estado mais ou menos ou quase sempre incontactável teve um processo sumário claro no qual não teve direito a advogados e continua a mostrar vontade de resistir ao regime enfim é uma pessoa que na verdade não sabemos o que é que vai acontecer só consigo pensar que não é livre fisicamente mas que mentalmente é livre desde sempre e vai ser sempre e de facto é um exemplo que não podíamos deixar de trazer aqui Muito bem Pedro muito bem nós já ouvimos várias raquetes já vimos a raquete roxa neste momento a raquete roxa queríamos só antes de terminar e dizer que o nosso próximo episódio é dia 15 de abril vamos falar da arte da liberdade ou da liberdade da arte e portanto vamos falar de mulheres escritoras de mulheres compositoras de mulheres artistas na verdadeira de total aceção da palavra como uma tal Josephine Baker ou Josephine Baker que ela depois virou-se para a França e bem e antes disso antes de fecharmos queríamos só terminar com uma citação barra de uma de um daqueles panfletos do momento rosa-branca e talvez aquela de todas as frases frases não é bem é um bocadinho mais portanto neste momento a equipa de produção deste podcast já está a hiperventilar mas é é é é o modo como estes panfletos é o quarto panflete e eles eles dizem eles dizem assim eu vou ler em inglês porque o texto está a edição que eu tenho é assim e eles dizem que o objetivo deles é reacordar mexer com o espírito alemão que está gravemente ferido de dentro ou seja isto é uma resistência que tem que partir de dentro não pode vir de fora tem que ser os próprios alemães a fazê-la e eles dizem assim depois mais à frente eles terminam com esta frase de resistência we will not be silent we are your bad conscience the white rose will never leave you in peace até dia 15 de abril obrigado aplausos aplausos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto